E aí pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente mais uma live meio tortinha aqui, né? Que o negócio tá pegando aqui. Mas deixa eu ficar tortinha assim, a gente fica assim, um pouco de lado. Mas você tá me escutando? Como é que tá o negócio aí? Agora eu tô testando um microfone sem fio e quero saber se vocês vão me escutar. Porque a ideia é tirar a dúvida de vocês aproveitando ainda da nossa amiga Esteira. Pra sim poder ajustar melhor com vocês as dúvidas, entregar uma ideia melhor pra vocês. Olha lá, dá até pra gente ajeitar. E aí? Tá top! Topzera, brother! Beleza! Apertou. Pera aí, deixa eu ver se o microfone funciona mesmo. Vocês estão me escutando? Dá um joinha aí no negócio. Dá pra escutar tranquilão? Escutando? De boa? Tranquilo? Então vamos lá! Lembrando que aí eu vou lá, volto, mostro pra vocês. Eu acho que dava até pra meter um close, né? Ficar mais perto dessa câmera. Mas e depois a gente vai ajustando isso aí. O interessante é o seguinte. Coloca a sua dúvida aqui no balãozinho que tem aqui embaixo. Beleza? Pra que eu possa pegar, dar uma olhada e ir lá responder. Eu então respondo aqui mesmo, porque dependendo da dúvida, eu não preciso da esteira pra demonstrar nada. Beleza? Então vamos nessa? Valeu, João, pelo feedback aí de que tá tudo certo com o áudio. Bom, galera, e aí? Como é que foi o final de semana de vocês? Bom, o nosso aqui do Corrida Perfeita foi bem legal. A gente deu um pulo lá em Porto Alegre. Essa maratona tão tradicional do Brasil. Uma das maiores, se não a maior, eu acho que quem é a maior hoje em dia, número de atletas e tudo mais, é a do Rio de Janeiro. Que inclusive estaremos lá nesse próximo final de semana. E espero poder encontrar a galera lá. Seja correndo os 21, os 42 ou então até mesmo os 5 ou os 10. Tem 5 ou 10 lá também, né? Eu acho que vai ter. É, e eles prometeram que esse ano vai ter menos confusão do que teve no ano passado. Beleza? E vamos ver se o tempo vai ajudar, né? Ano passado foi uma chuvinha chata que deu até pra passar frio no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre esse ano, pô, as condições ideais, perfeitas pra correr, cara. No friozinho que não era tão frio. Tá, 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 a umidade tava alta. Podia ser uma umidade menor, mas porra, tem que arrumar alguma coisa pra reclamar, né? Mas tava excelente. Os alunos do CP curtiram muito. Muitos RPs nesse final de semana. Muita gente realizando o sonho de fazer a primeira maratona. Foi bem legal. Bem legal. E a organização 100% lá da maratona de Porto Alegre também foi bem bacana. Cada vez evoluindo mais. E aí, temos perguntas já para poder destrinchar. A Fernanda Ribeiro Peralba. Minha maior dúvida é se... Exemplo. Em uma corrida de 5km o pace deve ser progressivo. Vamos lá. Fernanda, você tá perguntando se o pace numa corrida de 5km deve ser progressivo. Ou seja, você vai numa velocidade mais baixa e vai acelerando até o final, né? Ou se você faz forte e depois vai segurando a quebra, né? Bom, o interessante é que esse pace... É interessante ele ser progressivo. Por quê? Pra você atingir a sua intensidade máxima no final. Onde que você não consiga mais sustentar e de lá você quebre, né? Que aí você começa a ter essa queda. Onde que você consiga segurar o seu melhor desempenho, né? No máximo possível, por um maior período possível. Só que isso traz um desgaste não só fisiológico, mas também psicológico. Pra você conseguir ficar segurando nesse seu máximo, né? Então, existem diversas estratégias pra você realizar esses 5km. E principalmente, o que você tá querendo com esses 5km? É completar? É... Fazer o melhor tempo da sua vida? É... Aí isso vai responder muito de como você vai lidar com essa prova. Tá bom? Mas a estratégia seria mais ou menos uma questão muito linear. Pra você não variar muito o seu pace. Nem começar tão forte que depois você não vai conseguir no final. Nem começar tão fraco no qual você tem que recuperar o tempo perdido no final. Então, você já tem que ter uma noção de qual que é real sua velocidade. Quanto que você conseguiria desempenhar nesse 5km? Ah, é um pace de 5,30? Então, você vai fazer progressivo. Você vai ali começando já com 5,28 que sejam. 5,26... Perdão, perdão. Você já começa no 5,30 ou 5,31 e você vai progressivamente baixando essa velocidade pra buscar um pouquinho mais decidir do que seria o que você acredita que você chegaria, né? Dentro dos seus treinos, dentro dos testes que você realizou. Você consegue fazer essa prescrição, a predição do seu desempenho pra essa prova. Ok? E assim você vai aprendendo. Vai aprendendo a lidar com a prova da maneira que mais se encaixa pra você. Mas, então, você já encontra um pace certo. Aquece bem antes da prova, se for fazer uma prova bem forte, tá? Pra você já estar bem próximo da frequência, da intensidade no qual você vai aplicar essa energia dos 5km. Porque, relativamente, 5km é uma prova curta, né? Você vai durar aí pra quem estiver caminhando uma hora, né? Digamos assim. Mas a gente não vai caminhar, a gente vai correr. Então, é uma prova que pode variar aí pra atletas amadores. Nem tão bem treinados ou bem treinados. Mas, não alguma coisa entre uns 20 minutos e 35 minutos, né? Então, mete a carga ali e vamos nessa. Beleza? Espero ter te ajudado. Fernanda, valeu. Um abraço. Não temos... Ah, temos a pergunta sim. Vamos ver aqui, ó. André L. Se o objetivo dos 5km for atingir a RP, A progressão deve acontecer no aquecimento. Como largar para atingir o RP? É bem isso mesmo, André. Como eu havia falado ali, cara. Pra você buscar o seu RP nesse 5km, você tem que, cara, aquecer bem, né? Mas, você não pode superaquecer. Beleza? É porque esse RP é RP de quanto, né? Quanto melhor treinado você está, mais você vai ter que aquecer antes dessa largada. Pra você se aproximar. Porque, muitas vezes, você está mal treinado, Você não tem um grande desempenho nesse RP que você vai buscar. Põe um RP de 35 pra 34 nos 5km. É algo diferente de você buscar um RP de 16 minutos pra 15 minutos, né? Apesar de ser um minuto, a diferença é bem grande. A percentual do tempo que você vai ter que diminuir Acaba sendo o mais difícil ali. Quanto mais rápido você está. E, nesse sentido, quanto melhor treinado você está, Você aquece o seu corpo, mas você não superaquece o corpo. Muitas vezes, quando você está mal treinado, só no aquecimento você já cansa. Você tem que buscar sempre estar próximo do ritmo de prova que você vai fazer. Seja com pequenos tirinhos de velocidade, aumentos de velocidade, O passo, né? Botar um passo que você vai realizar antes da prova, Pra você já entrar na prova quente, pra acelerar, pra você o corpo estar pronto. Seu corpo não vai buscar a homeostase, né? Sair do zero pro 100%. Ele já vai estar ali perto dos 90 pra subir só um pouquinho, Pra você conseguir fazer o seu melhor tempo. Beleza? William Sun, vai puxar algum pilotão no Rio, mestre? Cara, vou puxar o pilotão do tio Andrei. Não, cara, quem quiser correr comigo, vamos. Mas eu vou no meu ritmo. Não vou tentar marcar nenhum ritmo pra levar a galera, Esperar um pouco, ver se está dentro do ritmo programado. Eu vou muito pela minha percepção de esforço, Pra ver o que eu vou conseguir realizar pro dia. Ali vai ser um dia, o Rio, Eu tô querendo fazer essa prova pra mim fechar um pouco mais, Pra entregar o que eu tiver pro dia. Entende? Então eu tenho que estar numa conexão muito mais comigo Do que com o relógio e com quem tá ao meu redor. Que era algo que eu vinha fazendo, Que eu fiz, né? Agora na maratona de Porto Alegre, ontem. E que eu vou buscar... É comigo, comigo mesmo. Se eu tiver que acelerar um pouco mais a velocidade, Eu vou acelerar. Se eu tiver que frear, eu vou frear. Mas buscando aí. Um tempo aí de fazer pelo menos umas... Tá um negócio difícil pra mim nessa época. Por isso que é o desafio. Que é fazer a meia abaixo de uma hora e meia E fazer a maratona abaixo de três. Vamos ver se vai dar, né? E tá puxadinho, tá puxadinho. Porque eu não... É, não vou ficar de mimimi não. É isso aí que eu vou tentar. Se der, deu. Se não der, também tô nem aí não. Tá tudo certo. Beleza? E quem quiser colar junto pra tentar fazer esse Uma hora e meia nos 21, Vamos nessa. E quem quiser ir junto também pra tentar fazer esse sub-3, Vamos nessa também. Danada não. Simbora. É... Beleza. Valeu, Fernanda. Espero ter te ajudado. Dudu DN, semana da maratona, treinar forte ou leve? O que você acha de intervalado na semana da maratona? Cara, eu acho essencial um intervalado na semana da maratona. Mas que intervalado que a gente tá falando, né? Eu mesmo vou fazer um intervalado na manhã, depois vou fazer um treino de velocidade mais curto na quinta-feira pra fazer a minha prova, o meu desafio. Porque a gente tem que diminuir muito o volume na semana de prova, mas tentar manter a intensidade, a velocidade pra você realizar. É como se estivesse limpando um pouco do desgaste do volume no seu corpo, mas tentando manter sempre a velocidade ali no qual você quer aplicar a prova. Beleza? Intensidade que eu tô falando aqui é a velocidade no qual você quer correr. Beleza? Então, cabe sim intervalado na semana de prova. E eu não sou a favor de descansar 100%, mas tudo depende de quem você é, onde você quer chegar, qual é o objetivo com essa prova. Se o objetivo é a prova A, se você não fez uma maratona ontem, se você vai fazer outra maratona depois da semana seguinte. Depende de qual é o ciclo do treinamento, em que momento que você tá pra gente poder realizar isso. Beleza? Lembra sempre, procura um profissional de educação física que ele vai te ajudar a olhar direitinho como é a sua planilha e quais são os seus objetivos. Pra encaixar isso, se vai fazer um treino intervalado longo, curto, como é que é esse negócio. E se você precisa de ajuda com isso, entra pro Clube Corrida Perfeita e vem correr com a gente. Valeu! Gabo Caneira! Vamos lá. É... Peraí, ita lasqueira, tem outra pergunta do Cabo aqui. Mas preciso... Entrei essa semana pro CP, incrível! Valeu, Gabo! Mas preciso melhorar a minha postura, sinto que gasto muita energia sem necessidade. Beleza, cara? É só continuar, assiste os vídeos que a gente tem lá no aplicativo, faça as aulas, beleza? Se filme correndo, veja, compare, se eduque e qualquer coisa tire dúvida com a gente no nosso chat. Beleza? E vamos junto, Gabo! O chat exclusivo dos alunos do Clube Corrida Perfeita. No qual tem sempre um professor disponível pra você. Bom, eu acho que foram essas perguntas, tá todo mundo muito bem esclarecido no dia de hoje. Eu acho isso bem legal. Peraí, tem alguém querendo falar comigo aqui? Tamás, você quer falar comigo ou você apertou o botão errado? Qualquer coisa, vamos trocar ideia aí. Olha lá, apareceu já um monte de perguntas, mas não tem pergunta. Esse Instagram fica me pegando. Beleza! Então vamos aproveitar pra dar umas dicas pra galera, falando sobre a Maratona do Rio, que agora é o final de semana, né? Vamos botar o tempo pra correr. E se surgir alguma dúvida da galera, vamos nessa. Tem várias distâncias na prova desse final de semana. O interessante da prova do Rio é que ela ali, depois que ela desembola, porque ela tem uma embolada ali no começo, né, cara? Então é interessante você também dar uma olhada no seu plano de prova. Se você quer ir muito rápido, não quer ir muito rápido. De você se posicionar no pilotão certinho, beleza? É porque ali antes dos primeiros 14 quilômetros tem muita curva. O centro do Rio, quebrada, quebra pra um lado, quebra pro outro. Pode afunilar, você perdeu o ritmo, dependendo da massa que você tiver. Se você tiver com uma massa que tá na mesma velocidade que você vai correr a prova inteira, melhor. Mas se você tiver numa massa que você tem que passar todo mundo, você vai perder tempo, você vai se desconcentrar. Se você tiver numa massa que tá te passando o tempo inteiro também, pode te atrapalhar. Então tentar se posicionar e botar esse ritmo. Outra coisa interessante é você não se desgastar nesse começo. Porque pode ser mais difícil por conta de toda essa situação, de um perrenguezinho, de fazer uma curva aqui, outra ali. Tem sempre que prestar atenção. E é de noite, a iluminação não tá muito boa, você pode se sentir inseguro. Mas depois do 14 quilômetros, do 14º quilômetro, cara, é uma reta só ali. Não é uma reta que você vai bater lá no Leblon e voltar, né? Mas é tranquilo, suave. Não tem subida. É quase que plano o tempo inteiro. Então é você ligar o seu modo... Como é que se diz? Ai, velocidade de cruzeiro. E ó, pau! Só concentrar na alimentação, na sua hidratação e fazer uma prova fantástica. Fantástica, porque, cara, largando às 5 horas da manhã, você vai ver o sol nascendo, tchá, o marzão do lado, tchá. Porra, e curtir, né, cara? Rio de Janeiro é maravilhoso por conta disso. A cidade é maravilhosa, suas belezas naturais. Aproveitar todo o passeio. Já a galera da meia-maratona, que larga no dia anterior, porra, a meia-maratona... Eu acho que é a mais rápida do país, essa meia-maratona do Rio, viu? Ali dá pra você acelerar sem dó, sem... Ai, sem pena das canelas. Porque larga lá no Leme, segue reto, passa Ipanema, Copacabana, quebrou ali, aterro, já tá lá, já tá retinho, virou, pum, chegou. Pronto. Só alegria. O que você tem que se preocupar numa maratona no meio da semana? É só você não jogar por água abaixo tudo que você já treinou. Já tá tudo guardado aí. Agora é polimento, descansar, fazer uns ajustes. Nada que você fizer nessa semana vai ter grande resultado no final de semana, a não ser o seu descanso. Beleza? Hidratação, alimentação, dormir bem. Não pensa muito no problema da noite anterior à prova, de você não dormir. Pensa em dormir bem nas duas noites pré-noite da prova. Beleza? Ali vai fazer uma grande diferença pra você, você ter essa energia. Opa, apareceu uma perguntinha aqui. É o Gabo. Nos educativos, fiquei mais suado do que nos meus treinos de antes. Beleza, Gabo. Mas não esquece de fazer os educativos direitinho, pra que o educativo não seja só um aquecimento. Beleza? É pra você ensinar o seu corpo como você quer se movimentar, como que você quer ajustar o seu corpo. Beleza? Valeu pela pergunta, Gabo. Não vieram mais perguntas. Hoje é dia de Flamengo e Botafogo. Não, Flamengo e Vasco. Será que é por isso que a galera tá vazando, não tá olhando muitas coisas? Já tá indo pro jogo? Galera, vamos pra corrida então. Vamos falar de corrida mais uma vez. Outras questões sobre alimentação que você pode levar pra sua prova, pra sua meia-maratona. Pronto, surgiu aqui, ó. Não vou ficar enrolando com blá blá blá, não. Fernanda Ribeiro mandou aqui de novo. O educativo tem que ser sempre antes da corrida? Valeu pela pergunta, Fernanda. E lembrando, gente, se tiver pergunta, não coloca aqui nos comentários, não, coloca no balãozinho do lado. Beleza? Os educativos são interessantes de serem realizados antes da corrida pelo simples fato de você já estar deixando ali bem fresco na sua cabeça a maneira como você quer se movimentar, a maneira como você quer correr, que você quer posicionar o seu tronco, posicionar a sua pelve, a entrada do pé. E tudo isso bem fresco na sua cabeça fazendo ali, você já vai replicando isso na hora da sua corrida. Então fica muito mais fácil de você ensinar pro seu corpo, de você começar a automatizar a maneira com a qual você quer se movimentar, que você quer correr. Beleza? Por isso que é indicado o educativo sempre antes da sua corrida. E não depois por quê? Porque normalmente a gente tá cansado depois da corrida. E o educativo é interessante de você fazer descansado pra você trabalhar sua coordenação motora fina com uma maior habilidade, né? Porque quando a gente tá cansado a gente não consegue tanto contrair os músculos que a gente quer com tanta facilidade, né? Já tá cansado. Então faça descansado pra você conseguir ter esse ajuste no seu movimento. Beleza? Então antes do treino vai lá, faz o educativo, papá, dribbling, pensa no bracinho, pensa no tronco, postura da cabeça, tudo mais pra você levar pra sua corrida já direto. Já é? Então quem tá entrando agora, lembre-se de botar as perguntas pra tirar as dúvidas. Porque se não tiver dúvida, pra que eu tô aqui? Valeu, galera. Surgiu uma dúvida aqui. Germano Germiniani, o que você indica de suplemento diário para o pré e pós treino? Pô, Germano... Tem muita coisa, cara. Pré treino que você pode utilizar. Sacou? E tem muita coisa também que você pode não utilizar. Porque você pode fazer isso de estômago vazio. Tem pessoas que treinam melhor com a barriga vazia. Mas depende muito do treino que você vai fazer. Se é um treino longo, beleza, é fácil de executar. Treinos intervalados já é mais problemático. Porque a gente precisa de uma presença maior de carboidrato. E às vezes só suas reservas musculares, só o seu glicogênio muscular podem não ser suficientes pra imprimir uma potência no qual você quer exercer nesse seu treino. Então tem que saber que tipo de treino é que você vai realizar pra saber qual é o pré treino, qual é o pós treino, qual é a sua necessidade. E pra tudo isso, o nutricionista é o profissional mais indicado pra te ajudar com isso. Eu poderia te falar aqui, Germano. Porra, mete banana, mete aveia, mete pão integral, mete pão doce, granola, abacaxi, melancia. Pode ser tanta coisa, cara. Mas tem que ser uma alimentação pra sua necessidade, pra necessidade do seu treino. E da mesma forma, a necessidade do seu pós treino. De qual treino que a gente tá falando. Então se eu fosse falar, não, toma um suplemento tal da marca Y. Porra, cara, isso é caô, velho. Eu não vou falar isso pra você fazer só pra vender um suplemento tal da marca Y. Procura um nutricionista. Que talvez ele vai querer te vender um suplemento. Mas tá tudo certo. Você vai ter uma orientação de acordo com o seu treino pelo profissional adequado. Beleza? Espero ter te ajudado, Germano. Júnior faz. Beleza. Corri duas maratonas com o CP. Ontem eu fiz Porto Alegre contigo. E aí, Júnior? Não tô vendo sua cara, mano. Ontem eu fiz Porto Alegre contigo. Quanto tempo até o próximo 42? Porra, Júnior. Vamos semana que vem comigo? Domingão? Porra, Júnior. Valeu por ter corrido comigo, cara. Espero que tenha sido interessante. Tem gente que reclama de correr do meu lado porque eu fico cutucando, falando as coisas demais. Mas beleza. O lance é. Depende da sua preparação e o que você quer com essa prova. Certamente o meu desempenho não vai ser tão bom nessa maratona se eu não tivesse corrido a maratona ontem. Por mais que tenha sido uma maratona num ritmo leve pra mim, isso gerou um desgaste no meu organismo. Beleza? Mas eu tô afim de correr, eu queria correr, eu corri. E eu sou capaz de correr outra maratona nesse próximo final de semana. Então depende muito do que você quer com essa prova. Com essa próxima prova. Pô, eu quero fazer meu RP. Dá um prazo maior. Deixa o seu corpo se recuperar bem agora pra você voltar a fazer a base. Voltar a fazer os trabalhos de velocidade. Depois resistência, tudo mais. Fazer polimento. Fazer a prova de novo. Verificar onde que você errou na prova. Ou então onde que você errou no seu treinamento e que tem que ajustar no próximo treinamento. Isso tudo pode requerer um certo tempo. Beleza? Então falar quando que seria o momento ideal. Depende. Porque também tem uma questão que é muito importante. É a sua motivação. Se eu te falo, não, sua próxima maratona tem que ser daqui a 5 anos. Você fala, porra, só daqui a 5 anos. Até lá, pra você ficar motivado pra treinar pensando nisso. Tem gente que facilmente faz, mas tem outras pessoas que não fazem. Então tem que encarar toda essa individualidade pra poder ser assertivo de quando que pode fazer a próxima maratona. Quando? O que eu tenho que fazer hoje no meu treino? Gente, tudo depende de você. E a maneira mais prática e fácil de eu te ajudar é com você entrando pro Clube Corrida Perfeita. Que lá vai ter um profissional que vai te ajudar com todas essas dúvidas. olhando individualmente como que você trabalha, como que você vive, digamos assim, pra poder encaixar o melhor treino pra você no seu momento, de acordo com o seu objetivo. Então vem treinar com a gente no clube, que fica muito mais fácil. Beleza? E aí, Júnior? Tá inteirão, cara? Foi bem na maratona? Espero ter te ajudado, cara. Olha o Júnior falando aqui. Vamos, você fez uma correção bem legal na minha postura. Valeu, Júnior. Que bom que eu te ajudei, cara. Valeu. Gi, Multiverso Nute. O que você vai pensando durante a corrida? Ah, essa aí é boa, hein, Gi? Gente, cara, eu penso tudo. Penso de tudo. Vai muita coisa. Aí se eu for destrinchar o que eu penso, ah, cara, vai desde o calçado que eu tô usando, vai desde a sujeira na rua que tá rolando, vai muito da postura dos outros atletas que estão correndo, vai muito da minha vida, do meu trabalho, da minha filha, mãe, pai, irmão, cachorro, periquito, papagaio, cara, a cabeça vai. Porque quando a gente tá correndo, pelo menos a minha, minha cabeça se liberta, né? Conta do fluxo sanguíneo e tudo mais, e eu tento não controlar muito os meus pensamentos. E principalmente quando eu tô cansado, quando o negócio fica mais pesado, eu tento trazer esses bons pensamentos, essas coisas que me distraem da dor momentânea ali, do cansaço que eu tô sentindo, pra fazer eu ir mais rápido. Então eu vou trabalhando com vários mantras e dependendo de vários momentos, pra ir ativando o meu cérebro de maneira positiva, pra me manter em movimento e puxar o máximo que o meu organismo pode me levar. Pra que minha mente não seja bloqueadora pro meu organismo, né? Pro meu organismo entregue o máximo. Porque a nossa cabeça, muitas vezes, se a gente tá entediado, pô, muitos dos atletas iniciantes, então, ficam naquela de, pô, o que que eu tô fazendo aqui, né? Pô, ainda falta tanto. Você fica mandando mensagens negativas pra sua cabeça, falando pra ela parar. E ela vai arrumar uma razão pra parar, ela vai sentir uma dorzinha, que, ah não, essa dorzinha vai ficar ruim. Aí ela começa a criar uma história de que, pô, isso vai virar uma lesão, essa lesão não vai se curar, eu não vou conseguir voltar, essa prova não é tão importante, esse treino não é tão importante, eu tenho que parar, ao invés de pensar na maneira como ajeitar aquilo, por que aquela dor surgiu, por que que tá rolando aquele desconforto. Se eu pisar desse jeito, vai mudar, se eu pisar daquele jeito, é a minha postura, como é que tá. Então, são maneiras de você lidar com o problema. Tem gente que fica focado no problema, eu vou buscando sempre a solução. É uma maneira prática de não ficar agoniado, né? E assim, levando. Então, a cabeça vai longe, cara. Valeu, Gi. Valeu, Gi. Valeu, Gi. Gi Guimarães Júnior, dê dicas de treino específico para TAF, 2.400 metros, PF. Cara, uma dica específica é mais mental do que física, né? Pra um TAF. É você pensar que essa prova, mais do que qualquer outra prova de atleta amador, vai mudar a sua vida. Então, a dedicação pra isso, pro seu treino, tem que ser maior do que uma prova de maratona, buscando índice pra Boston, blá, blá, blá. Essa prova vai mudar a sua vida, porque você vai entrar num trabalho no qual você tava buscando, vai ter um rendimento sobre isso. Um TAF é quase que uma prova de profissional, né? Uma elite. Que você tem que passar, você tem que ganhar aquela prova. Então, é essa mentalidade de você buscar uma preparação adequada, pegar aquele prazo e se preparar como se fosse um atleta profissional mesmo pra aquilo. Cara, isso pode mudar tudo, porque você vai ter que ajustar a sua alimentação, você vai ajustar o seu sono, você vai ajustar bebida alcoólica, outras coisas mais que podem atrapalhar no seu treinamento, no seu desempenho. E muitas vezes, principalmente as pessoas que são reprovadas em TAF, e principalmente os TAFs que você não tem que chegar na frente de ninguém, que é só cumprir um tempo, são reprovadas porque não levam isso a sério. Você tem que se encarar como sendo um atleta profissional, né? Então, você mudando essa mentalidade, você vai buscar melhor apoio, melhor treinamento pra fazer isso ou fazer aquilo. Você vai ter uma consciência sobre isso. E normalmente as pessoas não têm a consciência sobre isso. Passam anos estudando e depois chega lá na prova, não treina, não pratica o negócio. Aí fica, perde. Não bate o tempo. E que na boa, não é nada do outro mundo você passar num TAF de 2.400 metros. Um TAF de 12 minutos, fazer isso em 12 minutos, né? Não é nada de outro mundo. Eu digo, uma pessoa em 6 meses consegue passar pra qualquer TAF de treinamento. Passa. É só treinar direitinho. Eu tenho uma brincadeira que eu falo que eu tô 100% no TAF. Todo mundo que vem em desespero, até os mais loucos que apareceram tipo 15 dias antes da prova, que tinham ganhado 200 metros, eu consegui ajustar isso. E muito trabalhando nessa parte psicológica. Ajustar pequenas coisas com a sua própria postura, um ganho de força um pouco maior, uma consciência que vai fazer você desempenhar um melhor percurso, correr com menos gasto energético, botar mais energia pra você ir pra frente. E os princípios do desequilíbrio, os princípios da corrida perfeita, os educativos, tudo isso de ajuste e movimento, cara, ajuda muito. Então pode ser pequenas coisas, mas o principal é a mentalidade pra fazer o todo. Você encarar aquilo com a seriedade que aquilo merece. Valeu, Jota Guimarães. Espero ter te ajudado, cara. Bom, vamos pra última pergunta aqui. André Pessec. Considerando que a semana está fechada com treinamentos, como encaixar o teste de zonas na agenda? É importante estar 100% descansado. André, 100% descansado não necessariamente, mas seria interessante. Você tá descansado, mas o que seria o 100% descansado ali mesmo? Você fazer o teste como se fosse uma prova? Fazer o polimento, fazer o teste? Infelizmente, isso pode acabar atrapalhando todo o seu planejamento. O interessante é você tirar o treino mais intenso do seu dia, da semana, e coloca naquele dia pra você realizar o teste. Beleza? E claro, dentro de um ciclo onde você esteja num estágio, onde você tá um pouco mais descansado do que no pico. Ok? Por isso que nem sempre é interessante ficar fazendo sempre teste. Testando, testando o tempo inteiro. Muitas vezes, umas provas que você pode colocar ao longo do caminho podem servir como teste pra você, pra você se ajustar. Ok? E outra coisa é que você pode levar o teste também como se fosse uma prova. Você pode botar o dia do teste como se fosse uma prova. Então, você vai fazer a semana inteira e colocá-la no final de semana pra você realizar. Porque o teste não é só pra você encontrar as suas zonas. É também pra você aprender a lidar com o desconforto. Você saber até onde que o seu corpo vai, se naquele momento você tá se sentindo daquele jeito, você consegue mais ou se não tem que frear. É sempre um aprendizado. Beleza? Espero ter ajudado. Bom, gente, já deu o nosso horário aqui. Semana que vem eu volto. Hoje nem utilizamos a esteira pra explicar nada. Tragam dúvidas que vocês possam ter. Pra que eu possa explicar na esteira. Senão eu vou voltar pra minha casa. Não vou ficar no escritório até mais tarde assim, não. Beleza, gente? Lembrando aos nossos alunos do Corrida Perfeita, caso vocês tenham alguma dúvida, vão diretamente ao chat do Corrida Perfeita. Lá terá um treinador para te auxiliar ao longo do dia. Pode também te ajudar com vídeos, direcionar você diretamente para vídeos explicativos sobre a sua dúvida. Estamos sempre, manhã e tarde, atendendo os nossos atletas. Diretão, beleza? Para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Vocês, galera do Clube CP, vocês têm um canal exclusivo e facilitado pra tirar todas as suas dúvidas. E você que não faz parte do Clube Corrida Perfeita, vem treinar com a gente. Lá da lado, rumo à Corrida Perfeita. Galera, domingão tem festinha depois da maratona. Sábado também vai ter. A gente vai estar lá no Marina. Quem estiver passando pelo Rio, quiser encontrar com a gente, bater um papo, a gente vai estar lá. Eu esqueci, eu sou péssimo dessas coisas. Mas acompanha a gente aqui no canal do Corrida Perfeita, beleza? Que a gente vai estar com a nossa... Tenda, não é tenda porque a gente fechou um restaurante para os nossos alunos. A gente vai estar lá encontrando e confraternizando com a galera lá no Marina, que é o local da prova. Não vai ser bem na prova, mas é no Marina, ali embaixo do centro de onde você tira o seu kit. Beleza? Da prova. Então, vamos nessa. Aquele abraço. Fiquem bem. Boa semana. E até a próxima. Valeu. Boa semana.